Oi gente, eu sou o Thiago Manilike, tá começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje está aqui com a Yasmin e a Esther Oi! A Esther vai ser a pegadora e eu e a Yasmin vão ser os escondedores O vídeo de hoje é a última certeza Eu e a Yasmin vão fugir, a gente pode se esconder Ou a gente pode ficar, tipo assim, num lugar Não pode se trancar, não pode se trancar dentro do banheiro em nenhum lugar Pode só esconder, ou tipo, se eu quiser ficar atrás do carro Aí quando você me ver, eu vou poder correr Aí a Esther tem que encostar em mim, entendeu? Aí vai ter 10 minutos Você já tá tentando? Tá, quando você falar, tô indo Aí eu pauso o vídeo e começo a... Yasmin, corre, corre, corre Começou Corre Yasmin Ela foi pro outro Desce Que bosta Ela já viu Corre Yasmin Yasmin vai ser pega Nem Yasmin Corre Yasmin Calma Vamos se esconder A gente tem que... Ai, caí Ai, eu caí Se esconde Aqui Aqui A Esther tá vindo Corre Yasmin Eu e a Yasmin perdemos Nós corrimos pouco Então agora eu vou ser o pegador e vocês dois correm É que você muda de forma Vou começar a cantar Tiago, vem lá Vem, vem aqui, deixa eu ver Vem, vem Vou ficar aqui, ó Vou ficar lá em cima, vem que ela subiu Ok, ele não vai subir Corre Yasmin, corre A gente fugiu dele Vai ficar um pouquinho sem correr, Yasmin Onde que ele será que ele tá? Calma, para Ele pode vir de lá ou de cá Corre Yasmin, corre Yasmin, volta Yasmin, volta Olha aí, cara, ó Olha aí, lá Tá te vendo, Tiago Nós tô te vendo Yasmin, corre, Yasmin Corre Yasmin, corre Corre Yasmin Tá gostado, Tiago? Vem Yasmin, vem cá Yasmin, vamos Espera, Tiago Quem, você falou comigo, mãe? Dá uma docinha lá A docinha O Tiago Vem aqui, Tiago Você não tá a máscara Vem cá Vamos cá lá Gente, a minha mãe Ele não pega nós não, né? É Corre, corre, corre Corre, corre Me dá a moezinha Me dá a moezinha Corre, corre Por que? Não, eu falei que não é pra você cair Agora é a sua vez de correr atrás de nós, Yasmin Bora Agora que agora é nós 1, 2, 3 Corre muito agora É, eu vou deixar lá pra baixo É, eu vou deixar lá pra baixo Não, eu vou deixar lá pra baixo Nossa, tá tenso Nossa, tá tenso Eu não vou deixar Nossa, ela vai correr lá pra cima A Yasmin ainda tá com tempo Sai, Yasmin Ai, que acha que não é bom Ai, tá muito calor Diz oi Diz oi Deixa eu pegar a Esther Pega a Esther Você ainda tá com tempo, Yasmin Sai por lá que eu vou sair também Eu vou sair Muito calor, Deus me livre Continuando Yasmin, você quase foi eu, Esther Peguei ela Ah, não Peguei Não pegou Falta só a Esther agora Eu tô muito cansado, galerinha Já era pra Esther A Yasmin vai ganhar, gente Vai, Yasmin, larga de ser boba Pega ela, vai em cima dela Não deixa ela escapar Vai, Yasmin Vai Corre, Yasmin, não deixa Cuidado, Yasmin Yasmin, vem, Yasmin, corta ela, corta ela por cima Yasmin, por aí não, boba, por aqui Vai, Yasmin Vai por ali, por fora Por dentro Vai Vai Vai, Yasmin Vai, Yasmin Pega, Yasmin, vai por fora Vai Pegou Pegou É, Yasmin conseguiu Todo mundo conseguiu, galera Espero que vocês tenham gostado Depois de ter morrido aqui nesse jogo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau